O que que eu tenho que apertar no Chico? O que que eu tenho que apertar no Chico? Era Dilma e o Homem-Aranha. É o Chico do Arturban. Pô, pera aí, antes de começar, eu quero apertar agora... Troca! O que que eu tenho que apertar pra abrir aqui? C, C, C. Galera, troca as skins aí. Eu não posso ainda, eu tenho que ficar de velho morfado. Eu sou o Vegeta Super Saiyajin 4, quer dizer, Super Saiyajin Deus, eu sei lá. Ah, eu vou virar o Pericles. O Pericles? Ah, eu queria ser o Pericles. Ah, mais ou menos. Ele é cordão, não é? É o Pericles, não? É o Pericles, não? É o Pericles. Eu não consigo ver o Pericles. O Pericles é amagrinada. Era do tamanho do Dava, na época. Mandei uma foto pro Dava esse... Opa, ó. Já tomei dano aí, já deram dano em mim aí, ó. Ó, então to atirando aí, gente. Foi eu, foi eu. Tá, aqui ó, deixa eu falar. Eu sou o detetive, e onde que eu olho pra droppar a Golden Gun quando eu precisar? Não sei. Tem que comprar e depois jogar no chão no carabininho. Ah, tá. Achei. Miranha? E aí, Miranha? Você é o Miranha? Alguém me mexeu do rabo, Luke. Cuidado com a China aí, galera. Veja bem. Caraca, tem dois mini-me igual aí, ó. Tem dois mini-me igual aí. É verdade, é verdade. Ih, posso te querer. Foi assim, eu tava. Eu abri uma porta assim, ó. A arma X tava virada de costa. Que porra de personagem esse, Didi? Parece com você mesmo. Obrigado, moleque. Olha o tamanho do nariz, mano. Caralho. Isso aí, mano. Davi, ty. Ah, cara. Ah, é o triccotchote que tu fez em canto. Meu Deus, cara. Deixa eu ver Didi. Ó, CROY. É um pé de pata, tá ligado? É um pé de pata, tá ligado? É um pé de pata, tá ligado? Ai, caralho. Quero um barco 12, filho. Open your eyes, doin' bite. A coca essa 12 horrorosa. Na WEGD réve honrando demais. Firefiel. Firefiel. Firefiel, Firefiel. 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 É verdade. Firefiel. Olha a torrace, tô gostando dessa tua defecção. Que isso, você tá muito longe de mim? Agora é tudo. Ó, ó, Croiss, sai daqui. Sai de perto de mim, Croiss. Sai de perto de mim. Ó, 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 Croiss aqui, velho. Ó o Croiss aqui. Sai daqui, Croiss. Sai. Sai daqui. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. O Zero, você está hurt. Coringa, Coringa. Não, eu estava comemorando um sub aqui. Me ajuda a gente, uma presa, tá bom? Ó. Ó, cavalo. Foi sem querer. Eu bati o mouse aqui no... Tiro, cadê, tá? Mas você não tá vendo na tua frente. Como que eu te ajudo? Cadê o tiro? Eu não vi de tiro. Tiro. Ô, ô, ô. Não tem... Não tem... Não tem... Tem sim. Tem sim. Tem sim. Caralho, sabe? David, onde é que você... Eu tô aqui no meio. Essa galera dá dois... Eu tô no meio do foda e você aqui também. É o Detetive. Por que tiver esse repolho? Vai pra água não, Detetive. É, caralho. Toma ainda a cabeça do repolho, viado. Tem vontade de dar uma bica na cabeça. Caralho, onde tá o Sam, moleque? Lá em cima, moleque. É, Chico. Fica de lado. Eu tô aqui, cara. Tô de olho em todo. Eu ia ficar ligeiro com o Sam, hein. Eu e o Troyes, tô muito suspeito. Cara, como é que você parou aí? Sem... Ó, sem acusações ele enviando. Não, não tô acusando ninguém. Ah, acho que eu lembro. Parei, parei. Ó, eu acho que é o Sam, hein. É, sem... É, sem... Tô descendo agora, cara. Tô descendo agora, cara. Tô descendo bem em cima. Me dá, Golden Gun. Não tem desenrolo, não, Sam. Golden Gun? Quem quer eles? Quem quer o Golden Gun? Caralho! Golden Gun, Golden Gun. Aí não, porque eu tô subindo com a arma na mão. Tu vai me dar uma terra na boca. Quem pediu? Não, não, não. Tô aqui no aberto, cara. Tô aqui no aberto, cara. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. A área aqui, ó. Cadê? Eu quero ver esse espetáculo aí, mano. Onde me acertar aqui, ó Zero? Quero ver me acertar. Cadê? Pera aí. Tá aqui, ó. Alguém pegou, viado. Tiro? Que porra é essa? Cadê o Sam? Aqui na ponte. Aqui, na ponte. Não, vem aqui. O detetive tá aqui. Ele é aqui. Eu sou lá embaixo, ó. Eu não vou me juntar um monte de... Pode vir, pode vir, Sam. Malucos aí, não. Porra. Vai, é o Sam. 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 Tchau, Zero. Caralho. Então não é o Sam, é isso? Não é o Sam. Você tem o Sam na Steam, ou Rafa? É, mas o Sam tá vivo, porra. Então. Não é ele, porra. Então não é ele, velho. Não é, velho. Não é, velho. Ué, mas alguém pode ter matado o Zero. Pode liberar, mas tem isso, hein. Ah, tá certo. Ah, é porque atira de novo em mim? Vou descer, cara. Vai. Não, não. Tô tranquilo. Alguém pode denunciar aí. Eu sou da paz. O Bruno só joga a sementinha da discórdia. Aí, o Cavaco tá lá atrás escondido, hein. Dá pistola aí. Dá pistola aí. Aê, aê. Vem, vem. Pega a pistola e vem. Vem cá, Sam. Pega a pistola. Pega a pistola. Eu tô indo pra cima de você. Lá na ponte. Eu tô lá na ponte. Eu vou lá, eu vou lá. Eu tô indo, eu tô indo. Tô indo lá pra ponte. É no canari. Tem pistola aqui, ó. Pega a pistola lá, Sam. Pega lá essa porra. A pistola tá aqui no canari. Pega lá essa porra lá. Pega lá. Pega lá ser homem essa porra. Pega lá. Tá comigo. Cadê a pistola? O Cavaco tá... Tô botando já. O Cavaco tá... Tô botando já. Eu tomei dano logo no começo, cara. Sai fora. Eu e o Nairo, eu e o sonho. Cadê corresponding. Cadê o Cavaco da嗎? Cadê o Cavaco, cadê? Cadê o Cavaco, cadê o Cavaco? Pegue essa porra aí. Pega a Rodega aí. ferro foi o Cavaco, rumo, Title Captain. Acabou o tempo. Que real? Como assim? Acabou o tempo... A gente passou muito tempo. Porra, passou um tempo pra caralho. フ, a gente costa tantos aqui, velho. Andando, velho. Caramba. Caraca, era Torrace, cara. Era torrace. Caraca. Torrace, hein? O Ratão, dá join em mim pela Steam, eu vou te mandar a senha no Zap, né? Tava deixando rolar a vida aí. Bro! Ai, só! Caguei e foi no lenço, mano. Que? Que? Rafa Moreira, mano. Mandei a senha lá no Discord, o Ratão. Gang, gang, bro. Gang, gang, bro. Galera, amanhã vai ter live do Jogo Novo 1 e Happy Feel. Fica ligado que às 18 horas tem uma live que vai ser incrível. Esse jogo é tipo um Bioshock ou tal? Ah, não. Não? Não, é um jogo de sobrevivência, pô. Ah, é de sobrevivência? É. Ó, eu sou alien. Ó, eu sou inocêncio. Eu sou inocêncio. Eu sou inocêncio. Tá bem, mano. Ó, 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 ó. Caralho. A gente só pode matar se eu autorizar, senão vai morrer. O jogo pegou. Aí, eu não me mexo. Caralho, o que aconteceu aqui? O assassino fica preso às vezes. Aí, Bruno, se a gente assistir ao crime ao vivo. Vai. Você tá me acusando? Eu tô preso aqui, ó. Eu não me... Ah, meu jogo bugou, velho. Foi pega em flagrante. Aí, acho que pode... O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? É, cara? Eu tô preso aqui, ó. Eu buguei, velho. Não pula. Não faz nada. Acaba com o sofrimento dele, hein. Me ajuda aqui, alguém. Acaba com o sofrimento dele, hein. Acaba com o sofrimento dele, hein. Acaba com o sofrimento dele, hein. O que que tá lá em cima? O sangue já pegou uma posição pri. O sangue e o crotch tá ali. Olha... Não, 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 não. Isso aí vale como uma acusação, hein. Só falei que cê tá aí, cara. Sempre fica ali. Me dá a Golden Gun. Toma. Ixi! Iiii! Essa eu quero ver. A Golden Gun tá aqui no ambiente principal. Cadê? A Golden Gun. Toma. A Golden Gun. A Golden Gun. Toma. O Sam tá miradado em mim aqui, ó. O vagabundo. Quem você tá acusando no momento? Bora, Sam. Desce aí, Sam. Ô, louco! Iiii! Qual o tiro? Desce, Sam. Bora. Eu tô descendo. Desce, rapaz. Tá descendo. Tá descendo. Vamos ver. Essa aí eu quero ver. Na ponte aqui, ó. Ele foi muito seguro, hein. Calma, Davi. Agora fudeu, tá? Na ponte. Na ponte, ô, Sam. Vem pra ponte. Ponte. Vai pra ponte. Vai pra ponte, Davi. Nossa, caralho! Que isso? Você viu o que eu fiz? Eu vi. 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 Ele com a W na mão, pô. Eu não consigo ver essas porras, não. Mano, que da hora, velho. Devo dizer que eu não esperava. Ih, mataram o Davi. Mataram o Davi. Mataram o Davi. Eu peguei a Alpe do Krois aqui, tá? Não, mas essa aí foi jogada da partida. Desce, Sam. Essa foi. Eu meio que tava lá no fundo, hein. Tem alguém 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 lá no fundo, hein. Quero que eu te odia sair em cima. Você tá pedindo pra morrer. Pou, eu vi um pouco, um pouco. Pou, por favor por isso que eu tô com o Thor Racing. Não, eu tô ligado pela preocupação. Eu tô muito safado, cara. Lutado, cara. Eu fui brutalmente assassinado, ok? Brutalmente assassinado? Pô, onde é que eu tava morrendo? Pô, o Davi eu tô com a GoldenGunha pra me desafiar aí, ó. E agora, quem é? O Bruno tá brincando com o couro pulando. O cross tava com aquele cano longo na mão lá, e eu falei... Cara, eu nem vi que cê tava me olhando, viado. Eu achei que cê tava olhando pro Sam. Eu ia dar, e aí cê deu o primeiro também. É, tá. Foi famoso fake. Famoso fake news. Ih, cara, que susto. Caralho, mentira. Essa galera que tá indo lá pra longa. Tio Zero, Sam lá em cima. Eu quero agudega pra desafiar o arma X. Vem aqui, agudega, agudega. Agudega, agudega, agudega. Agudega pra desafiar o arma X. O louco. Pega a agudega. Vem agudega ali no céu. Vai, torrasse. Vai, torrasse, no estilo, hein. Ué, aperta aí, aperta aí, aperta aí nela. Contagem. Cinco, quatro, três, dois. Vai, torrasse. Sete agora, dá no sete. Torrasse, pera aí, não atira não. Contagem. Cinco, quatro, três, dois... Gente, não corre. Vem. Olha aí, DJ. Ó, DJ. Olha aí, DJ. Vem fudendo. É só merecer a jogada da partida também. Mas é sério, tô querendo. Oi, DJ. Vem fudendo. Um, dois... Vem fudendo, vem fudendo. Essa vai ser a jogada da partida também. E eu tô morto, ninguém falou nada, então vamos lá, estamos no jogo. Ô Sam, muda aí, muda aí. E eu tô morto, ninguém falou nada, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.